Todo mundo sabe que é melhor prevenir do que remediar e um assunto muito importante na nossa agricultura, na nossa criação de galinha é a vacinação de nossas aves, nosso programa de vacinação e existe uma dificuldade muito grande por parte de alguns criadores em encontrar aí na sua cidade, na sua comunidade, no seu assentamento, no seu povoado, até mesmo na capital do seu estado. Alguns estados não encontramos vacinas facilmente, dificultando aquele produtor de seguir o seu calendário de vacinação aí na sua criação. E a ideia desse vídeo é apresentar o nome de algumas empresas e os telefones, pessoal, para que vocês entrem em contato e busquem informações a respeito dos distribuidores, dos fornecedores, das vacinas que são encontradas no seu estado e com certeza vai ser importante para vocês. Forme um grupo de criadores aí, busque informações sobre essas vacinas, comprem juntos e usem aí nas suas criações. E eu acredito, pessoal, que os nossos estados, o nosso Brasil precisa de um plano estadual ou um plano nacional de vacinação de nossas galinhas, porque a gente consegue, se a gente conversar com 100 criadores, 99 vai falar de doenças na nossa criação, que pode ser prevenida com vacinas, vacinas contra a curis infecciosa, bolba viária, bronquite, salmonela, gumburo, mareque, miocesto, micoplasmose, entre inúmeras outras doenças. Então, conheça algumas das empresas que vendem vacinas, busque informações e compre aí para a sua região, para a sua comunidade, ok? Pessoal, uma das empresas que eu apresento é a MSD Saúde Animal. Então, entre no site MSD Saúde Animal, na área de avicultura, você irá encontrar as vacinas que essa empresa produz e comercializa, assim como os produtos para a avicultura, tem diluente, vacinas. Então, entre nesse site, clique em cima de algum desses nomes e leia a bula das vacinas, conheça um pouco mais. E entre em contato aqui com a empresa, fale conosco, buscando informações aqui do distribuidor na sua região, no seu estado, aí na sua cidade, ou então mande um e-mail aqui preenchendo esse formulário, ok? Pessoal, uma outra empresa que eu apresento é a Zoets. A Zoets produz e comercializa vacinas aqui no Brasil. Então, você pode entrar no site da Zoets e você vai encontrar uma lista de todas as vacinas que essa empresa tem. Então, por exemplo, você vai clicar em cima de algum desses nomes, por exemplo, Polvac Bussa. Aqui, pessoal, ó, com a vacina viva, liofilizada contra a doença de Gumboro. Você pode clicar em cima de algum desses nomes e conhecer a ficha técnica dessas vacinas. E entre em contato com a empresa, pessoal, aqui, contatos, e tem o número do telefone aqui, ó. Tire dúvidas a respeito do distribuidor que vende aí na sua região, ou então mande um e-mail para a empresa, ok? Pessoal, uma outra empresa que eu apresento é a Bialvet. A Bialvet, vocês irão entrar no site da Bialvet e ir aqui na linha de produtos Avicultura. Aqui, ó, Avicultura. Aí, Avicultura tem vacinas vivas, vacinas inativadas, diluentes. Aí, você clica em cima de vacinas vivas, você irá ver todas as vacinas que essa empresa produz e comercializa aqui, ó. Vacina contra micoplasmose, boba viária, bronquite, Newcastle, Gumboro. Tem toda a lista aqui, pessoal, das vacinas. E aí, entre em contato aqui, ó, contato, entre em contato com a empresa e busque informações sobre a sua região, ok? Pessoal, uma outra empresa que você pode encontrar vacinas é a Berg, por exemplo. Na seção de aves, você irá entrar no site, você irá encontrar essa página com as informações aqui, ó, das vacinas, todos os produtos que essa empresa produz e comercializa para aves. Por exemplo, você clica aqui, ó, saiba mais. Você vai encontrar aqui no site a vacina que protege contra a doença de Gumboro e que pode ser combinada e administrada com a vacina de Marek. Então, você entra em contato aqui, ó, contato. E aí, você irá buscar informações a respeito da sua região. Aqui está o telefone para você entrar em contato, ok? Pessoal, uma outra empresa que você pode encontrar vacinas para aves, para a agricultura, é Lanco. Você pode entrar aqui no site, na seção de agricultura, que você vai ver aqui os produtos para aves. Aí, você vai clicar em cima de algum desses produtos. Por exemplo, aqui, ó, Salmonella. Você irá encontrar informações a respeito da doença de Salmonella, sobre a vacina de Salmonella, ok? E aí, você entra em contato com essa empresa, clicando aqui, ó, contato. Você vai buscar informações a respeito de sua região. Aqui, ó, é Lanco Saúde Animal. E aqui está o telefone. Pessoal, uma outra empresa é a Fibro, que você pode entrar em contato e conhecer as vacinas que essa empresa produz e comercializa. Então, você entra na seção de agricultura, você vai ver aqui, ó, as vacinas, as vacinas que essa empresa produz e comercializa. E tem essas informações interessantes aqui, pessoal. Você pode encontrar aí no mercado essas vacinas como se fosse um comprimido de sonrisal. Ele vem em forma de... ele vem em fervescente. E aí, quando você coloca a vacina, esse comprimido, que é a vacina, na água, ele se dissolve. Bem interessante isso. Então, busque informações dessa empresa. Aqui tem um telefone de contato, ó, e tem um e-mail dessa empresa para você buscar informações sobre a sua região, ok? Pessoal, uma outra empresa é a Ceva. Você pode entrar aqui no site da Ceva. Essa empresa produz e comercializa vacinas aqui no Brasil. Então, entre em contato com essas empresas, busque informações a respeito dos distribuidores, dos fornecedores aí na sua região. Aqui está o telefone para você entrar em contato, ok? Então, se você é representante em algumas dessas nossas regiões do Brasil, deixe o seu telefone de contato para agilizar, para facilitar para os nossos amigos criadores. Se você compra em alguma casa agropecuária, deixe o contato, deixe a localidade que você compra. Assim, facilita que outros criadores tenham acesso a essa informação. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Deixe o seu comentário logo abaixo. Deixe a sua curtida. Inscreva-se no canal. E ative o sininho para você receber todas as notificações. Meu nome é Genício Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.